Eu considero que hoje também foi complicado para o Porto, mas foi um jogo diferente. Aliás, na divisão eu já tinha falado, são contextos diferentes, competições diferentes, equipas diferentes por algumas ausências. Os jogadores que não jogaram também do Porto e que jogaram hoje e que têm também a sua importância. Mas de facto não conseguimos impor a nossa forma de jogar ao ponto de de facto desequilibrarmos em termos ofensivos na equipa do Porto da forma como nós queríamos. Conseguimos fazê-lo na primeira parte com situações em que tentámos pressionar em zonas subidas, mas percebendo também que íamos sofrer com isso, ou seja, libertávamos espaço nas costas dos nossos médios e zona interior que foi explorado uma outra vez pelo Porto e principalmente os nossos corredores laterais, principalmente no nosso corredor direito com as ações do Galeno. A transição do Porto nos primeiros momentos do jogo entrou muito bem, depois de recuperar a bola lançavam espaço no Galeno e nós sofremos um bocadinho, mas esse sofrimento foi, digamos, não com sentido, mas foi consciente. Sabíamos que isso poderia de facto acontecer, mas arriscámos porque queríamos ganhar o jogo. Só a vitória é que nos interessava para subirmos mais um lugar na classificação. E o jogo por vezes pareceu um bocadinho partido, exatamente pelo nosso posicionamento demasiado subido. E houve aqui um pormenor que de facto foi por maior e que não aconteceu no jogo do Dragão, que foi a capacidade que o guarda-redes do Porto, o Diogo Costa teve a capacidade que ele teve de resolver os problemas quando nós estávamos posicionados em zonas muito subidas, quer no passo curto, quer no passo entre linhas, quer no passo longo. Ele foi descobrindo soluções que o Porto estava com algumas dificuldades em encontrar e nós fomos tendo dificuldades em anular esse tipo de ações. De facto foi muito importante também o Marcano, no caso no Dragão isso não aconteceu e nós também tentámos explorar isso, do facto já na esquerda, com uma perna esquerda, uma outra vez conseguiram sair dessas zonas com qualidade e foram-nos criando alguns problemas. Mas no entanto eu penso que o jogo ficou dividido, várias oportunidades do Porto em situações de transição e de contra-ataque na primeira parte. Nós também tivemos as nossas ações, o golo que surge também de uma recuperação, de um erro reforçado que nós obrigámos o Porto a cometer, também chegámos ao golo e depois mesmo antes de terminar a primeira parte conseguimos colocar o Pablo na cara do Diogo Costa que seria até o 3-2, mas eu penso que o 2-2 seria e foi justo ao intervalo. Na segunda parte entrámos melhor mas o jogo ficou diferente, principalmente depois com as situações dos penaltis, os dois golos do Porto e aí quebrámos um bocadinho fisicamente, animicamente, também andámos ali um bocadinho a tentar perceber o que é que nos aconteceu e a partir desse momento o jogo ficou totalmente dominado pelo Porto e foi gerindo o jogo e ainda teve mais uma outra oportunidade e geriu o jogo com maior facilidade e acaba por ser um justo vencedor. Jogando com uma equipa tão poderosa como o Porto, há dois caminhos que temos que o percorrer. Ter a bola e não ter receio nenhum de ter a bola e nós quando temos a bola gostámos de ter a bola a partir de zonas baixas, portanto não podíamos alterar essa forma de jogar e quando precisávamos de pressionar o adversário tínhamos que pressionar em zonas subidas, libertando espaço e sabemos aí que o Porto podia explorar esse espaço como fez e muito bem na primeira parte. Espaço nas costas dos nossos médios interiores que rapidamente tentavam saltar aos médios do Flóculo Porto para não haver ligação da primeira fase para a segunda fase e depois principalmente do lago do Galeno a tentar explorar a pressão do Penetra ou então o adiantamento quando tínhamos a bola como projetávamos o Penetra e o Ruben também, a exploração desse espaço. Ao intervalo o que nós falámos foi continuar com a mesma forma de jogar, tentar de facto evitar que haja mais o jogo partido e evitar a transição do Porto da forma como aconteceu na primeira parte e para isso tínhamos que ter mais segurança com a bola, portanto o momento da perda da bola tinha que ser em zonas que não nos criasse tantas dificuldades. Ajustámos um outro pormenor relativamente ao posicionamento dos nossos médios defensivos na nossa primeira fase de construção a tentar condicionar a pressão do Porto, penso que resultou plenamente, o Porto nunca conseguiu aliás nestes dois últimos jogos raramente nos condicionou a nossa primeira fase, isso não o conseguiu fazer mas a partir de determinado momento como eu disse fomos uma equipa curta, pessoalmente depois dos dois golos das duas grandes penalidades, portanto não houve grandes alterações da primeira parte para a segunda só estes pequenos pormenores que não deixam de ser também difíceis de o aplicar com equipas tão fortes como o Porto. Como disse, tomando a opção de o nosso posicionamento defensivo e a nossa primeira linha de pressão ser tão subida nós sabíamos que íamos sofrer esse tipo de situações e depois, também, como queremos a bola e queremos pegar na bola e jogar no meio campo ofensivo do Porto como o fizemos, como logo no primeiro lance do jogo temos uma ação dessas que jogámos mesmo no meio da estrutura do Porto o jogo entre linhas, com dois, por vezes até três jogadores entre linhas sabemos que quando perdéssemos a bola, como projetámos os laterais podíamos também sofrer esse tipo de contra-ataques e de ataques rápidos e como disse, ou tomámos esta opção e arriscámos porque achámos que é o caminho mais que nos pode levar à vitória ou então fechávamos as linhas, baixávamos um bocadinho e tentávamos esperar uma ou outra situação de contra-ataque mas nós não sabemos jogar dessa forma sabemos jogar em situações de ataque rápido uma ou outra vez em contra-ataque mas a nossa ideia do jogo não passa de uma forma padrão por essas ações para tentar evitar, foi uma situação que tentámos corrigir ao intervalo foi de facto quando pressionámos com os dois médios o médio do lado contrário à bola, estou a falar do Zaidu e do Santiago Colombato o médio do lado contrário à bola tinha que fazer uma ligeira cobertura ao médio que estava a pressionar e principalmente do lado do Penetra tinha que controlar o espaço do Galeno não partir de uma zona tão adiantada explorar sim, mas a partir de uma zona de maior segurança para tentar explorar o corredor evitar no momento em que perdemos a bola que surgisse o contra-ataque por esse corredor não tenho dúvidas que o Famalicão vai chegar não tenho dúvidas nenhumas pela ambição das pessoas pela aplicação de toda a gente no clube para o clube crescer na próxima época o clube vai ter condições bem melhores que o clube tem hoje o nível do treino vai melhorar, vai evoluir se o nível do treino vai evoluir muito provavelmente a capacidade do jogo também vai evoluir vamos potenciar mais jogadores evoluir mais jogadores a equipa de sub-19 espero eu porque merecem podem ser campeões nacionais no próximo fim de semana portanto todo o clube está a crescer e penso que de facto é uma questão de tempo até o clube chegar a uma posição que lhe permita disputar uma competição europeia muito sinceramente foi assunto que ainda nem pensei eu tenho mais um ano de contrato de qualquer forma estou totalmente empenhado e focado nestes jogos porque estes jogadores obrigam-me muito a trabalhar porque querem acabar bem a época queremos muito ganhar o próximo jogo depois sim, depois do último jogo é o momento para falarmos para eu falar com o meu presidente o doutor Miguel Ribeiro que é o principal responsável de eu ter entrado no Famalicão de eu ter regressado ao Famalicão e depois temos muito tempo para conversar e tomar as decisões e não vai precisar colocar o momento para eu pesquisar que pode fazer direita